O Via Justiça de hoje é sobre o Judiciário na Copa do Mundo. Nossos convidados, o desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, colaborador do Juizado do Torcedor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Sérgio Molino Diniz Braga, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Margens, a Associação dos Magistrados Mineiros do Via Justiça está começando. Desembargador Márcio Aristeu, como que ficou definida a atuação do Judiciário na Copa? A atuação do Poder Judiciário na Copa veio de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Ele determinou que todos os tribunais do Brasil fizessem uma resolução para assumir toda a responsabilidade dentro do Estado do que fosse de interesse da Copa, por ser um evento de enorme proporção e que interessava todo o Brasil. E entre o nosso presidente, o desembargador Joaquim Herculano, após deliberação da corte, publicou a resolução no 765 de 2014, que dispõe sobre a criação dos juizados e institui a coordenadoria desses juizados. Doutor Sérgio, quais são as expectativas da OAB para este Mundial em termos de atuação do Judiciário? A atuação envolve tanto a área de segurança quanto a área do próprio Judiciário. Em fase preparatória, nós tivemos reuniões conjuntas com os setores do Tribunal de Justiça, com os setores da Polícia Federal, dois dias de grandes debates, dia 25 e 26 de maio, dia 5 de junho, fechamos a articulação com a Polícia Militar. E hoje, nós mantemos um plantão itinerante de prerrogativas, de apoio às manifestações pacíficas, desde que pacíficas, e funciona também um plantão de ética e disciplina da advocacia. Então, esse trabalho é feito em conjunto com a Polícia Militar e com o próprio Tribunal de Justiça. A nossa expectativa é que o Tribunal mantenha esses plantões, tanto nos campos de jogo, como nos aeroportos, como nos meios de transporte, como efetivamente tem sido feito. Então, o Tribunal tem agido especialmente nas áreas da infância e da juventude e nas áreas dos juizados. O torcedor tem sido muito efetivo na sua ação durante a Copa. Desembargador, qual é a estrutura montada em Minas Gerais? Há juizados nos aeroportos e há juizados no estádio, no Beneirão. Exatamente. Agora, esses juizados, como o senhor falou, foram criados especificamente? Eles não existiam? Não. Aqui, nós já existimos em determinada situação. Então, já existia o nosso juizado, que seria um juizado próprio para resolver conflitos, quer seja envolvendo menores, como também situações, diferentemente dos demais estados do Brasil. Inclusive, São Paulo não tinha. Mas foi direcionado agora para o evento Copa. Então, o torcedor, com a criação, como o doutor Sérgio Barra acabou de falar, dentro dos aeroportos, e também uma estrutura de plantão necessário para evitar que situações difíceis surjam sem poder uma solução exata do poder judiciário. Como funcionam os juizados nos aeroportos, doutor Sérgio? Hoje, há algumas resoluções do tribunal que são chamadas de efetividade. Exemplo disso é quando há uma transação penal e aplicada uma pena pecuniária. Se essa pena for aplicada a um estrangeiro não residente no país, a multa tem que ser recolhida de imediato. Então, seja noite, seja dia, seja final de semana, o escrivão deve recolher a multa de imediato, certificar isso nos autos e no primeiro dia útil depositá-la. Evidentemente, vai caber o recurso, mas a multa do estrangeiro não residente no Brasil para que haja uma transação penal tem que ser recolhida de imediato. Então, são ações efetivas que o tribunal tomou e a sociedade tem que reconhecer o efetivo trabalho que o tribunal fez para sustentar, evidentemente, qualquer percalço que haja durante a Copa. E eu lembro, né, desembargador, que esse juizado do torcedor já existe, o juizado da Infância e Juventude já existe, só que foram implementadas medidas voltadas para o evento Copa do Mundo. É isso? Desembargador, as companhias aéreas estão obrigadas a manter prepostos para poder resolver rapidamente a situação nos aeroportos. Exatamente. Uma das visitas que nós fizemos foi junto às companhias aéreas para poder surgir problemas. Pode surgir problemas. Uma criança que tenha extraviado dos pais, ou uma situação que pudesse envolver uma situação de perigo até para as crianças. Então, tudo isso é bem definido e nós tivemos a oportunidade de ir às companhias aéreas para poder sentir a necessidade dela também de colaborar no sentido de o melhor possível para a Copa. Como funcionam os juizados nos estádios? Os juizados funcionam com plantões que, salvo engano, iniciam duas horas antes da partida, quando houver jogos do Brasil e quando houver jogos no estádio. O senhor não só me engano, duas horas antes, quatro horas antes, até a última ocorrência. Então, ele tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E hoje, eu repito, há hoje uma ação conjunta de todos os órgãos, de segurança pública, do tribunal, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria. Para você ter uma ideia, a OAB mantém um plantão itinerante também, voltado exclusivamente para a Copa, que ele funciona hoje, é o PEC, na Rua Guajajaras, 2287, o telefone é 7121-5246. Qualquer evento, qualquer questão que houver, qualquer violação, inclusive a questão das manifestações, que é uma questão que nos preocupa muito, porque, evidentemente, nós apoiamos as manifestações, desde que sejam pacíficas. E eu lembro que a manifestação é livre, mas é vedado o anonimato. Então, não concordamos sequer com manifestações de mascarados. Porque é livre a manifestação, mas é vedado o anonimato. Isso é a Constituição que diz. Então, a ordem, e eu acho que todos os segmentos, eles são favoráveis a essas manifestações, mas tem que se manter diligentes com relação a isso. Desembargador, a estrutura montada foi dito que é para resolver rapidamente os conflitos. Isso será conseguido? Eu tenho a impressão que será resolvido como está determinado da resolução. Inclusive, a questão do depósito de uma multa que seja implantada a um estrangeiro, que não tenha condição de recolher no órgão público, o escrivão é obrigado a permanecer com a importância da multa para, posteriormente, fazer o depósito dela. Há necessidade de autorização de entradas de menores no país, não é isso, doutor Sérgio? Como o judiciário vai agir nesses casos? Ou age nesses casos? Essa manutenção do Juizado Especial da Infância e da Juventude nos aeroportos, nos pontos de entrada do país, é exatamente para solucionar qualquer conflito que haja com respeito ao menor estrangeiro para entrar no país. Então, esses juizados, a efetividade, a importância desses juizados especiais é exatamente para que nós possamos dar as soluções imediatas para os conflitos, para os problemas que eventualmente surjam. Então, qualquer problema, qualquer conflito, qualquer dúvida envolvendo o menor, o tribunal mantém esse Juizado Especial, inclusive a Defensoria mantém ali o plantão, o Ministério Público também, e a OAB mantém esse plantão itinerante que atende a toda e qualquer questão que porventura surgir. Por que, desembargador, que os postos dos juizados nos aeroportos, no período da Copa, em termos de vários estados, funcionarão em horários diferenciados? É justamente porque há momentos que até meia-noite pode chegar um avião. Então, há necessidade que haja esse plantão para que possa receber aqueles que chegarão em determinado horário que não seja o normal. Então, o plantão vai existir como uma necessidade para dar uma cobertura total e necessária. Quer dizer, desde o primeiro voo que chega até o último que chega? Até o último que foi. O plantão parece que é mantido também ali na Avenida Alegário Maciel, onde a sede mesmo continua. Lá é a sede, mas no aeroporto, inclusive, está muito bem instalado. O senhor calcula quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho no judiciário? Olha, é um número muito grande, porque, inclusive, nós temos intérpretes, os serventuários do Poder Judiciário trabalhando como voluntários, como voluntários, é um grande número. Então, no Poder Judiciário de segundo grau, nós temos uma infinidade de funcionários que estão exercitando funções próprias para surgir qualquer problema. É interessante. Agora, o importante, nós não podemos esquecer, é os eventos também que poderão surgir. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Ah, então está bom. O Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O VIA Justiça e a atuação do Judiciário na Copa do Mundo, participando do programa, o desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, colaborador do Juizado do Torcedor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o advogado Sérgio Murilo Diniz Braga, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O Fórum da Copa e os tribunais de justiça dos estados que recebem os jogos fecharam um acordo sobre as diretrizes de funcionamento dos juizados nos aeroportos no período do Mundial. Cada tribunal teve liberdade para acrescentar iniciativas próprias nessas diretrizes. E eu pergunto ao senhor desembargador, o que o TJMG determinou em termos de iniciativas próprias? Aqui ficaram instituídos nessa resolução do tribunal os juizados e os torcedores de grandes eventos, porque os grandes eventos não podem ser institucidos, porque normalmente é uma consequência da programação que surge extra-copa, extra-jogo. Então, no caso do FanFest, teria um juiz? FanFest Federal, é. Nós estamos lá no FanFest. Porque pode envolver menores, pode... O uso de um abuso. Bebida alcoólica, exatamente. O uso de um abuso de uma bebida alcoólica. Então... Doutor Sérgio, o Juizado Torcedor e a Justiça da Infância e da Juventude, elas estão funcionando nesse período da Copa com competência criminal para crimes de pequeno potencial ofensivo. Quais são esses crimes? São crimes de menor potencial. São lesões leves, são... Vias de fato. Vias de fato. Então, os crimes... Contravenções. Exatamente. Os crimes de maior potencial ofensivo não são atendidos pelos juizados. Também tem os cíveis, porque nós estamos nos referindo só aos criminais. Tem os cíveis também e tem os fazendários, que envolvem a fazenda pública estadual e municipal. Ah, então não só apenas cíveis e criminais. Se você não tiver... Cíveis criminais, que é crime de multar, fazendais. Se você tiver interesse e conhecer, eu vou passar por ser uma cópia. Perfeito. Vamos ver agora uma sonora com o Major Gilmar, da Polícia Militar de Minas Gerais, sobre a parceria entre a PM e o Poder Judiciário durante a Copa. Esse trabalho integrado entre a polícia e o judiciário, ele é extremamente saudável, porque o destinatário final é o grande beneficiário, que é o cidadão que está buscando uma interferência. Aquela vítima que teve o seu direito violado, que vai ter a restauração da ordem pública com o trabalho imediato da polícia, mas que vai ter imediatamente a prestação jurisdicional. Então, a sensação, na verdade, a percepção do ciclo completo de justiça, desde o cometimento do fato típico até a prestação jurisdicional, como a sentença ou um provimento jurisdicional, dá ao cidadão uma percepção de agilidade, de proatividade, que nos dias de hoje é muito cobrado pela sociedade. Então, é uma parceria cujo destinatário final, que vai ter um ganho real, é o cidadão. Gostaria que o senhor comentasse a fala do Major, do desembargador, começando pelo senhor. Exatamente. Está de acordo com o pensamento nosso. Tudo, aliás, tudo em comum acordo com todos aqueles da resolução. A resolução envolveu defensoria pública, envolveu... Ministério Público. O Ministério Público. O Ministério Público. OAB, né? OAB. Por quê? Até o prefeito de Belo Horizonte. Porque essa resolução conjunta é para determinar um respeito à ordem durante os eventos e os jogos. E a participação da polícia, eu quero dizer que ela tem sido efetiva e é louvável. Para você ter uma ideia, a OAB, através da sua comissão de prerrogativas, mantém direitos humanos, prerrogativas, mantém esse plantão permanente na Rua Guajajara, às 2287, onde é o PEC, uma instalação no Barro Preto. E a dedicação da polícia a esse evento é tão grande que ela mantém um oficial dentro do plantão da OAB. Então, é mantido junto ao plantão itinerante um oficial da Polícia Militar, exatamente para interagir e dar essa proatividade que o major fala aí, para dar uma eficiente e rápida entrega da prestação de segurança pública e a própria prestação jurisdicional. E há um olhar especial também sobre algum possível excesso por parte da polícia, por parte da OAB? Claro, a ordem mantém ali não só comissões de apoio à manifestação, de direitos humanos, mas também direitos humanos. Então, é mantido exatamente para evitar, e essa integração de vontades é que vai evitar o abuso, tanto nas manifestações quanto o abuso das forças policiais. Desembargador, com a estrutura para realizar rápidas audiências, a atuação dos juizados foi dito que é guiada no sentido de busca do acordo, evitando a abertura de processos. Isso será conseguido? Qual a importância da conciliação nesse processo? De acordo com o que determina o juizado torcedor, as causas cíveis e criminais e fazendários terão, de acordo com a lei 10.671, são tratadas aqui, nesse momento, porque realmente não há possibilidade de você efetivar um juizado sem que haja uma atuação dele para cumprir essa determinação. A sentença sai na hora, então? Sai na hora. E recurso também. E é julgado lá na hora também o recurso? Julgado na hora também. Como é que é julgado o recurso? O juiz provata a decisão. Se a pessoa não conformar, então ocorrerá o recurso. Mas aí o recurso é julgado lá também na hora ou não? Não, o recurso não. O recurso não é o julgado naquele momento. É uma turma recursal que julga. Mas é interessante frisar que a pena pecuniária, pode já haver até uma transação penal, né? Pode, pode. E a peça, eu convertei isso em uma pena pecuniária, essa pena, independentemente de recurso, tem que ser imediatamente recolhida do estrangeiro não-residente. Dá efetividade a isso. Professor Sérgio, é necessário constituir advogado nesses casos dos juizados? Olha, necessário não é não. Mas eu não aconselho ninguém estar em juízo, ninguém estar em um conflito de interesse sem um advogado. Então a lei autoriza a estar ali sem advogado. Mas efetivamente a defensoria pública também vai estar lá. Então se for num caso criminal, ele obrigatoriamente vai ter que estar acompanhado pelo advogado, ainda que seja da defensoria pública. Mas como o senhor vê essa desnecessidade de constituição de advogado? Não, não, entenda bem. A constituição de advogado é desnecessária nos processos não-criminais. Não-criminais. Entenda bem isso. Nos processos criminais, evidentemente, por ordem até constitucional, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. E para ver o devido processo legal, ele tem que ser assistido por um advogado. O VIA Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O VIA Justiça de hoje com a atuação do Judiciário na Copa do Mundo. Participando do programa, o desembargador Márcio Aristel Monteiro de Barros, coordenador, o colaborador do juizado, do torcedor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o advogado Sérgio Murilo Diniz Braga, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O atendimento judicial dentro dos estádios acontece pela primeira vez em um Mundial da FIFA. Como o senhor dimensiona a importância disso, desembargador? Essa foi a preocupação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho determinou que essas situações que ele elencou fossem tratadas por todos os tribunais do Brasil para que ocorresse um movimento único em todo sentido. O único problema que pode acontecer é o seguinte. Nós não vamos poder impedir que haja no interior um surgimento de uma questão dessa. Mas acontece, deverá existir um juiz para solucionar dentro. Então, determinar. Para poder apreciar aquilo que foi levado ao Poder Judiciário. Então, isso é importantíssimo para nós. Porque nós temos um grande número de comarcas que nem todas há a possibilidade de existir um momento para solucionar aquela questão. De imediato, né? De imediato. Então, essa resolução, eu quero, se você pretender conhecer... Vamos conhecê-la. Só se não olhar atrás, que eu aproveitei e foi as vendas, viu? A Comissão de Meio Ambiente da Ordem agradece. É verdade que a presença do juizado no estádio tem um efeito pedagógico e preventivo junto à população? Nós tivemos aí um fator favorável, é que nós já temos a cultura dos juizados que atendem o estatuto do torcedor do estádio. Então, daí porque esse Mundial, ele tem essa inovação. Uma inovação feita no Mundial aqui no Brasil é a presença do judiciário dentro dos estádios. E, repito, essa presença foi possível e nós temos a tecnologia, nós temos as bases técnicas para isso, na medida em que hoje todas as partidas de futebol já têm a presença do juizado por força do estatuto do torcedor. Certamente isso vai servir, essa experiência de paradigma para futuras Copas. Paradigma para futuras Copas. E não tenho dúvida que o exemplo vai ser seguido nas próximas Copas. Desembargador, a lei é a mesma para o brasileiro e para o estrangeiro? Não há diferenciação. Apenas o que está estabelecido. Causas cíveis, determinadas aquelas que já estão discriminadas dentro da lei 9099. E as criminais de pequena monta, ou seja, não há crimes maiores, não. E exclui o tribunal de júri. O tribunal de júri não faz participação dele. Poderá haver prisão para o estrangeiro? Claro, é claro o seguinte, para que fique bem esclarecido, que o judiciário não para jamais. Tem que deixar isso claro. Então o fato de haver o plantão para crimes de pequena monta, para as questões cíveis de pequena monta, é feito pelo juizado. Mas nas questões de maior relevância, eu quero deixar claro que há sempre juiz de plantão e há sempre desembargador de plantão. Então as questões de urgência, elas não deixam de ser solucionadas. O juizado, ele pretende estar mais próximo e dar maior eficiência ao judiciário. Como serão resolvidos os casos de violência nos estádios, o crime de desacato à autoridade, o crime de lesão corporal leve e os casos de provocação de tumulto? Esses casos são de competência do juizado. Eu acho que o desembargador tem a maior propriedade para falar sobre isso. Agora, o importante nisso aqui é que esse tipo de crime, de violência, o poder justiário não envolve nessa questão, mas apenas através da polícia e dos órgãos que estão colaborando na resolução do tribunal a respeito desse assunto, então serão respeitadas. Ou seja, violência não é permitida em lugar algum. porque a manifestação pura e simples, isso é um direito do cidadão. Então, desde que houver, pode ter a necessidade da intervenção da polícia. Rapidamente, o estrangeiro pode ser preso, doutor? Pode, claro. Normalmente. Claro, normalmente. Inclusive, ele pode pedir que seja o agente do seu país. No caso do cônsul, aqui em Belo Horizonte, seria o cônsul. Pode pedir a assistência do cônsul. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, mas eu gostaria de relacionar essa agilidade, que houve um trabalho para se conseguir essa agilidade nos juizados aqui na Copa. Isso poderá ser estendido para o enfrentamento da morosidade da justiça, desembargador? É, o enfrentamento da morosidade da justiça é um aspecto muito maior do que... Porque há vários fatores que podem influenciar. Quanto a isso, não há solução de imediato. Não há solução de imediato. Porque a morosidade... Nós sabemos que existem vários fatores. Inclusive, a lei processual costuma tolerar uma série de recursos que dificultam chegar a uma solução. Mas o exemplo desse trabalho de agora pode influenciar alguma coisa, alguma mudança? Eu espero que sim. Isso é uma caminhada. É uma caminhada. É uma longa caminhada. Eu acho que esse é um passo importante. Eu acho que é uma forma do próprio judiciário rever esses procedimentos, ver que há possibilidade de... E o próprio jurisdicionado, o próprio cidadão, se ele souber que tem uma justiça mais ágil... Mais ágil. Ele confia. Ele confia e a transgressão... É mais improvável a transgressão. Então, o problema de impunidade, tanto no aspecto cível quanto criminal e fazendário, é uma questão que pode ser solucionada com uma justiça mais célebre. Agradeço ao senhor, doutor Sérgio. Agradeço ao senhor, desembargador, pelas presenças. O Vê Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões. Fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou viajustiça-marges.com.br Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto